Lá em Minas os homens é macho, as meninas são macho, as meninas são macho. Você vai usar essa panela aqui, carinho? Não! Vou pôr desse lado, tá? É isso. Porra, que coisa negativa! Porra, que coisa negativa! Tá tudo? Tá tudo? Não! Só por fora, que nem. Só aqui não, porque é só encher, sabe? Eu vou pegar você aí, tá, 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 eu vou morrer do outro sozinho. É isso. E aí? 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 Eu acho que assim, eles devem ter alcançado pelo menos o objetivo deles, não é um programa mais bombado das emissoras. Ela é burra aqui do meu time. Vocês também tem que impor. Eles acham que eles queriam colocar outra pessoa inundada, mas eu fiquei falando bota isso, bota isso. Aí a Nath falou bota isso, bota isso. Aí depois eu não sei quem queria botar o carrinho, a Nath não queria botar as pessoas. Aí o Raio também, bota eles, bota eles. Ok, mas eu falei para a Nath. Ela falou, ó. Daí olha só, a Nath falou, 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 você precisa de botar a Nath por grupo e a Nath. Botar a Nath por grupo? Não, se eu escolhesse a Manu, botasse a Manu no banquinho e botasse a Angelis no grupo, a Manu não ia escolher, a Manu ia escolher a Angelis. Não ia escolher a Nath, porque elas são um pouco mais próximas. Não sei, a Manu ia escolher. E a Noelle e a Manu, né? Hã? E a Manu e a Noelle. Vocês poderiam escolher, vocês poderiam colocar a Manu lá no banquinho e colocar a Angelis no grupo. Entendeu? Aí a Angelis e a Anu. Mas aí a Anu é mais agrada com a Manu do que ele, do que a Angelis. Não, não, não. Quem ia escolher não? Vou comer agora. Eu vou colorir. Eu vou lá O que foi? Tô vendo? Ah, eu tô fazendo essa coisa aqui mais, é uma, lavar a louça. Mas eu lavo direitinho. Ah! Direitinho. E tem cena mais horrorosa na minha vida de você numa sala onde eu estou presente. Nossa! Bunda de beijinho. Cara, a tua bunda parece o Glomer. Tão peludo que é. Não, tá muito peludo. Tá murcha. Tô malhando aqui, mano. O teu grupo parou dessa forma. Tem que malhar pra caralho. Vou botar metacril. Vou botar uma toalhinha ali. Respeita os demais. E respeita os demais. Começa a franja. Só aí. Tem fome. Tem fome. As vezes a gente tem coisa aqui. O que você não sabe sofrer? Ok, perfeito. Pode que a gente se estresse. Pode soar. Isso estranha, ainda mais que a gente tá num jogo, sei lá, no momento. Vamos ouvir aí lá da brincadeira aqui, no exterior. Quando você falou da sua mãe, não é que você não poderia falar da sua mãe. Eu acho que mais que a gente fala assim. Só que você esqueceu de que tiveram pessoas que se esforçaram pra quê mesmo? Mesmo você sabendo que tudo foi... Gente, deixa eu te falar um negócio. Foi nervoso. Eu fui prestar atenção do carrinho. Por isso que eu não lembrei do bolo, cara. Tá bom, mas é que as fotos estão no seu nervoso. Deixa você expor isso que você quer. E aí você acaba sendo uma arquitetura. Eu já tô te vendo a minha opinião. Não, sim, sim. Não, não, sim. Não, não, sim. Não, não, não. Não tem nada a ver com isso que eu tô chorando. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Tão um pouco de roça, entendeu? Porque eu sabia quando eu entrei aqui que eu iria pra uma roça. Não é isso. Não é isso que eu tô me deixando mal. Ô, já tá limpa, tô aqui viajando. Lembrar hoje com adoçante. Toda vez é esquisito. Tiago, lembrei. Vou fazer com adoçante o suco. Tchau, tchau. 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 O que você pode te falar que eu só falei o que todo mundo pensa? Não, eu sei, mas tá falando que eu... O que você tá precisando acabar com essa coisa? Tipo, eu nunca falaria. Tá falando isso. Isso aqui você não tá entendendo. Tá, mas eu posso falar paradas que você colocou pra mim que eu não falaria? Ah, minha opinião, eu não falaria. Tipo, de coisa que eu não falaria. Se bem que vai virar essa outra fofoca, eu tô fodido nessa casa. Deixa eu, Japa, não vai adiantar nada. Ninguém vai votar. Quem bolou? O Vitor falou. Ninguém vai votar. Não, eu acho que tem gente bolada. Eu acho. Eu tô chegando pra você e tô falando. Ninguém chegou pra mim e falou, ah, eu tô bolado cá. Ô, Tia, na boa, tipo assim, ó. Obrigada por você me avisar. Só que assim, se eu realmente conversar com as pessoas e eu ver que elas estão boladas, eu acho que é um bando de hipócritas. Entendeu? Tipo, ninguém chegou pra mim e falou, ah, eu tô bolado com isso, isso, isso. Ninguém falou isso pra mim. É que como eu gosto de você, eu me espantei. Não, é natural que quem vai pro Paridão, a não ser que seja uma pessoa com 100% de rejeição. Entendeu? As pessoas vão, desejam boa sorte e tal, falar. Entendeu? É normal. Assim como eu fiz quando o Rodrigão tava na roça, assim como eu fiz quando a Bia tava na roça. Entendeu? Então isso aí é normal. Não, ninguém me falou, mas... Só que acontece que é o seguinte, eu acho que tudo que eu falei ali, entendeu, que ela compra voto com essa história da mãe dela. Entendeu? Inclusive foi a Isis que chegou em mim e falou que nada a ver ela ter contado pro Lucas. Que é um louco que chegou aqui no segundo dia, já ela foi lá e expôs a vida pro cara. Entendeu? Não, entendi. Eu tô falando que... Eu me espantei, tá? Agora, se eu sou... A Flávia, entendeu, achou estranho o negócio ontem. Você também achou estranho ela falar da mãe dela. Não, achei. O Carril também falou que era desnecessário. Então, eu quero saber quem que tá bolado. Não sei, eu tô falando, mas tô falando... Até o Vitor também, acho. Olha só, se eu me espantei pelo que você falou, outras pessoas devem ter se espantado. Mas eu te entendo, eu sou teu amigo, eu sei que tu não tá na maldade. Você não tá entendendo a minha colocação. Cabeçuda. Não, eu não tô chateada contigo, entendeu? Tá bom. Imagina. Eu vou ficar chateada contigo. Mas assim, eu só acho que se você fala... Eu não entendo por que você não falaria. A única coisa que eu posso chegar com o Zé, você não falaria porque você tem outros motivos de votos em outras pessoas. Mas, se chegar um dia que você tiver que justificar um voto, você vai acabar. Não, não, eu tô falando, pode ser. Eu não tenho problema com mais ninguém aqui dentro. Não, mas eu tô falando, pode ser que a minha cabeça seja asas porque eu tenho outras pessoas. Mas eu tô falando que eu... Eu tô falando que eu me espanteio. Você não falaria no momento, porque você tem outros problemas maiores. Eu me espanteio, tá falando. Se eu, que sou seu amigo, me espanteio, outras pessoas que não são tão pé podem ter se espantado. Entendeu? E eu não quero que isso depois lá na frente... Entendi. Se revolte contra você. Não quero. O que a gente combinou? Até o fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.